Olá pessoal, o nosso tema de hoje é a avaliação 360 graus, vantagens e desvantagens. Bom, eu vejo que eu sou a pessoa certa para fazer esse vídeo, porque eu já trabalhei em empresas que me avaliaram através da avaliação 360 graus e também já trabalhei com multinacionais que tem a avaliação 360 graus interligada em vários países com pessoas de várias nacionalidades. Então eu tenho muito para contar sobre como é esse processo, tanto de acompanhar um processo de avaliação 360 graus quanto ser avaliada por um processo de avaliação 360 graus. E eu vou te contar tudo nesse vídeo, claramente, quais são as vantagens e as desvantagens da avaliação 360 graus. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar todos os segredos sobre a avaliação 360 graus logo depois da vinheta. Para a gente começar esse vídeo sobre avaliação 360 graus, eu preciso te contar quais são os tipos de avaliação de desempenho que existem até para a gente conseguir aí diferenciar a avaliação 360 graus. O primeiro tipo é a autoavaliação, então, segundo a literatura, existem empresas que fazem uma autoavaliação e aquela autoavaliação está valendo como oficial. Eu confesso a vocês que nunca vi essa autoavaliação, simplesmente só autoavaliação, sendo colocada em prática. Mas ela pode ser útil, por exemplo, para pessoas que trabalham sozinhas, isoladas. Então, a pessoa trabalha lá num farol e eu não tenho como fazer a avaliação do trabalho dela, estou chutando aqui um exemplo. Então, eu vou lá e peço para ela fazer a sua própria autoavaliação, né? Aí, o segundo tipo de avaliação de desempenho, a gente tem a avaliação 90 graus, que é aquela avaliação em que o líder vai avaliar o seu subordinado, integrante da sua equipe. Então, ela é 90 graus, é de cima para baixo. A gente tem o segundo tipo de avaliação de desempenho, que são as avaliações 180 graus. Nesta avaliação 180 graus, o líder vai avaliar o seu liderado e o liderado também vai avaliar o seu líder. E a gente aí tem a avaliação 360 graus, aonde o líder vai avaliar o liderado e este liderado, ele também vai ser avaliado pelos seus pares, pelos seus subordinados, se ele tiver, por clientes internos, por fornecedores internos e, eventualmente, também por clientes e fornecedores externos, o que é mais raro. Então, por isso é 360 graus, que eu tenho todos os públicos avaliando aquela pessoa. Então, dá uma volta aí de 360 graus. E você sabe quando foi a primeira vez que a avaliação 360 graus foi utilizada? Ela foi utilizada na Segunda Guerra Mundial pelas Forças Armadas da Alemanha. Ainda não tinha esse nome, mas as Forças Armadas da Alemanha decidiram fazer uma avaliação em que os soldados, um avaliasse os outros, eles avaliassem os seus superiores, os superiores os avaliassem, enfim, todo mundo avaliava todo mundo. Legal, né? Interessante saber dessa origem. Bom, agora que a gente já esclareceu quais são os tipos de avaliação de desempenho, eu quero te contar quais são as grandes vantagens da avaliação 360 graus. Vamos lá? A primeira grande vantagem da avaliação 360 graus é a geração de dados, sem dúvida. Por quê? Como eu tenho um número grande de avaliadores na avaliação 360 graus, o que acontece é que eu vou gerar muitos dados sobre o comportamento daquela pessoa. Então, eu tenho pessoas diferentes, de ângulos diferentes, de áreas diferentes e, às vezes, até de países diferentes, dando a sua percepção sobre o comportamento de uma determinada pessoa. Então, é um processo muito, muito, muito rico de informações. E eu vou dizer para vocês, essa é a principal vantagem da avaliação de desempenho. Nenhum outro tipo de avaliação vai te gerar tantas informações sobre o comportamento de uma pessoa quanto a avaliação 360 graus. Bom, antes da gente falar da segunda vantagem da avaliação 360 graus, eu queria te dizer que eu deixei um artigo lá no blog da Síncroni chamado Meritocracia, como avaliar o desempenho no trabalho. Nossa, esse artigo está imperdível. Vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler depois. A segunda grande vantagem da avaliação 360 graus é o número de pessoas que participam do processo de avaliação. Então, se a gente tem muitos avaliadores avaliando a mesma pessoa, a gente está dizendo que muitas pessoas da organização estão participando como avaliadores do processo de avaliação de desempenho. E isso é muito bom, porque a gente já viu várias vezes nesse canal que quanto mais a gente consegue ter uma gestão participativa, quanto mais a gente consegue ouvir pessoas na organização, mais a gente vai conseguir construir engajamento para ter uma organização de sucesso. E a avaliação 360 graus proporciona essa participação de um número grande de pessoas neste processo de avaliação de desempenho. Antes da gente falar da terceira grande vantagem da avaliação 360 graus, eu queria te convidar para se inscrever no canal da Sincrone, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também deixar o seu comentário aqui. A sua empresa já usa a avaliação 360 graus? Já faz a avaliação de desempenho? Então, deixe o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. A terceira grande vantagem da avaliação 360 graus é que ela nos gera muitos dados, como a gente viu, e a partir desses dados tão ricos, a gente vai conseguir ter facilidade em estabelecer o plano de desenvolvimento individual de cada avaliado, o famoso PDI. Então, vejam, eu tenho a percepção ali de várias pessoas, de várias áreas, de várias nacionalidades, Então, eu consigo ter uma ampla percepção do comportamento daquele avaliado. E a partir daí, eu realmente consigo ter uma ação cirúrgica, né? De achar ações de autodesenvolvimento que sejam específicas para aquele profissional. E isso pode nos trazer um grande resultado e pode fazer muita diferença na carreira desta pessoa. Então, assim, essas são grandes vantagens da avaliação 360 graus. Então, é uma ferramenta muito poderosa quando bem utilizada. Mas eu preciso te contar agora quais são as desvantagens da avaliação 360 graus. Vamos lá? Antes que eu me esqueça, eu deixei um vídeo aqui no canal chamado A Verdade sobre Avaliação de Desempenho. Então, só assista se você tiver coragem. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois desse. Bom, vamos às desvantagens, então, da avaliação 360 graus, né? A primeira grande desvantagem da avaliação 360 graus é que ela não serve para todas as empresas. Por quê? Porque é uma ferramenta de gestão de pessoas que exige muita maturidade dos envolvidos. E eu já vou te explicar por que a gente precisa de maturidade para utilizar a ferramenta da avaliação 360 graus. Quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando de idade, né? Porque a gente não tem uma relação direta entre idade e maturidade. Na consultoria, eu atendo pessoas muito jovens, que são muito maduras, e atendo pessoas que têm mais idade e que apresentam um comportamento imaturo. Então, o que é ser uma pessoa madura? É ser capaz de assumir responsabilidade pelo seu próprio comportamento. Então, se a gente não tiver maturidade na nossa equipe ou na nossa organização, a nossa avaliação 360 graus vai ser um fracasso. Acreditem em mim, porque eu já vi verdadeiros filmes de terror quando a gente fala de avaliação 360 graus, que não foi bem utilizada nas organizações. Todas as ferramentas de gestão de pessoas têm limitações. E esta é a grande limitação da avaliação 360 graus. Ela exige que as pessoas que são avaliadores e também as pessoas que são avaliadas sejam pessoas de alta maturidade. Já vou te dar mais detalhes na sequência. Uma outra desvantagem da avaliação 360 graus é que justamente para tentar evitar a falta de maturidade e os conflitos no ambiente de trabalho, muitas empresas deixam os avaliadores em sigilo. Então, você recebe o feedback do que a pessoa achou do seu comportamento ao longo daquele período, mas você não sabe quem falou. Então, se não for uma equipe de alta maturidade, o que acontece? Ao invés da pessoa tentar avaliar o seu comportamento com base nesse feedback que ela recebeu, que é um feedback eletrônico, que também tem os seus problemas, ao invés de ela prestar atenção no comportamento dela, ela naturalmente vai tentar descobrir quem falou. Então, a gente desvia o foco, que seria a autoavaliação e a autoreflexão para a pergunta, quem falou isso de mim? Então, se você não consegue fazer uma avaliação 360 graus em que você possa identificar os avaliadores, isso significa que talvez a avaliação 360 graus não seja para a sua empresa, porque o ideal seria que esse feedback fosse feito presencialmente e que esse feedback não fosse anônimo, né? Porque o anonimato também faz com que alguns avaliadores utilizem palavras, termos, expressões e escrevam coisas que eles não falariam na vida real. É mais ou menos o que acontece na internet, né? Então, a pessoa vira o corajoso da avaliação 360 graus. Então, essa é uma grande desvantagem, grande desvantagem mesmo da avaliação 360 graus. Uma outra grande desvantagem da avaliação 360 graus é a qualidade do feedback, porque acontecem duas coisas. Como a gente tem um grande número de avaliadores, alguns avaliadores têm contato diário e permanente com o avaliado. E tem outros avaliadores que viram esse avaliado duas vezes por ano ou apenas numa reunião. E o que acontece? Às vezes, os feedbacks que aparecem são feedbacks totalmente contraditórios. Então, o que acontece? Um diz, ah, esta pessoa deveria participar mais das reuniões. E daí, esta pessoa recebe outro feedback. Esta pessoa deveria participar menos das reuniões, né? Esta pessoa deveria ser mais comunicativa. Esta pessoa deveria se reservar mais. Então, assim, feedbacks totalmente contraditórios. Aí, assim, qual é o feedback que eu vou assumir para a mudança do meu comportamento se eu não sei nem quem falou, né? Então, se eu tiver acesso a quem falou, eu vou saber o quanto aquela opinião é relevante ou não. quanto aquela pessoa tem contato comigo ou não. E lembrando o seguinte, quando você tem uma avaliação eletrônica e anônima, a gente pode ter, inclusive, haters, a gente pode ter feedbacks que são vinganças, né? Então, a qualidade do feedback na avaliação 360 graus, ela pode ser bastante duvidosa. E essa é uma grande desvantagem e limitação na utilização dessa ferramenta. Antes de falar da última desvantagem da avaliação 360 graus, eu queria te convidar para seguir a síncrona nas redes sociais. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn. Basta buscar por Sincrone Consultoria. A gente tem bastante conteúdo nessas páginas. A gente avisa quando tem vídeos novos aqui no YouTube. Também quando tem artigos novos no blog da Sincrone. Quando tem programações e novidades na consultoria. Então, você não pode perder. E o melhor é grátis. Então, já segue lá a Sincrone, que eu vou ficar muito feliz em te receber. Bom, a última desvantagem da avaliação 360 graus é uma consequência de todas as outras, né? A avaliação 360 graus, ao invés de ser uma fonte de desenvolvimento de pessoas, ela pode se tornar uma fonte de conflito. Então, o dia que acontece a avaliação 360 graus, a empresa para. Todo mundo quer saber quem falou o quê, por que falou isso, por que me avaliaram desse jeito, né? E uma outra desvantagem é o seguinte. Algumas empresas ainda colocam bônus, dinheiro no meio desse negócio aí. E daí, o que acontece? Muitas vezes a gente tem conflitos, mas em paralelo, a gente também tem pactos de mediocridade. Que é assim, eu te avalio bem, você me avalia bem, e daí nós dois ganhamos o bônus, tá bom? Então, é importante, como a gente viu na primeira grande desvantagem, né? É importante que a gente tenha maturidade para conseguir implantar uma ferramenta de avaliação de desempenho como essa. Mas a boa notícia é que você pode contar com a síncrona para a implantação de ferramentas de avaliação de desempenho e de mensuração de resultados. E eu queria te dizer, assim, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque esse negócio da meritocracia é uma coisa que eu acho, assim, que gera justiça no mundo. E esse é um valor para mim. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Síncrona e compartilharem esse vídeo nas redes sociais, darem aquele like esperto e deixarem o seu comentário aqui. O que vocês acharam da avaliação 360 graus? Muito obrigada! Até a próxima!